Música Nós tava ali de boa indo para a piscina Nossa intenção era assarar umas vienas Eu tava ali citado com meu brother da guitarra Quanto ele tem esse cara, olha a barata E quando eu olhei uma suruba das bravas Era um alemão comendo uma batata E quando eu vi aquilo eu tava todo assustado Quando eu percebi eles já tinham notado Aí eles olharam e ficaram sem jeito Mas o alemão não agarra aquele peito E quando eu vi aquilo eu tava todo assustado E quando eu vi aquilo eu tava ali de boa indo para a piscina Nossa intenção era assarar umas vienas Eu tava ali citado com meu brother da guitarra E quando ele disse cara, olha a barata E quando eu vi aquilo eu tava todo assustado A CIDADE NO BRASIL